Estamos aqui no TPI, no Tribunal Penal Internacional, situado em Haia. Ao contrário da Corte Internacional de Justiça, que julga conflitos entre estados nacionais, aqui são indivíduos os réus quando cometem crimes como genocídios, crimes contra a humanidade, crimes de agressão, são julgados nesse tribunal. Eu acabei de fazer uma visita lá no seu interior, mas lá não pode nem ser fotografado, nem ser filmado no interior do tribunal. Eu consegui entrar na sessão de julgamento, está acontecendo lá um julgamento agora, de algum líder africano, provavelmente, havia uma comitiva aqui de africanos para assistir. Depois eu tenho que procurar saber, não consegui saber quem efetivamente está sendo julgado, mas efetivamente é por cometimento de algum crime contra a humanidade, crime de genocídio, ou crime de agressão. Então, aqui é um tribunal de caráter, vamos dizer, um julgado de crimes contra a humanidade. Um tribunal que se ocupa exatamente de proteção dos direitos humanos, no sistema ONU, no sistema global da ONU. É semelhante àquilo que se dá no sistema da OEA, da Organização dos Estados Americanos, com o tribunal, com a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, aqui é um tribunal semelhante ao que nós temos lá no sistema da OEA. Afinal, aqui é um tribunal como a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, aqui é um tribunal que se colocou o tribunal que se tornou um tribunal e here verticalmente está na DietaNews. Então, aqui é um tribunal que seprividas. O tribunal tem SP